Irmão, não acredito que você se foi Parece que ainda ouço o seu oi Todos vão sempre se lembrar do seu sorriso Para os teus amigos isso era um abrigo Ninguém ficava triste perto de você A tua alegria fazia nos fortalecer Continuo sabendo que não estou só Sei que apenas está no lugar melhor Ele estará pra sempre na memória Matheus o Walker já está na história E o que me leva a continuar É porque sei que ainda vamos nos reencontrar Estou aqui demonstrando minha saudade O seu sorriso clareava qualquer obscuridade Pode ter certeza do que eu digo Você morreu mas jamais será esquecido Que angústia que não passa Esta dor que não acaba A minha despedida de um irmão Por aí do fundo do meu coração Mais um moleque bom que se foi Nessa viagem passando Nossas vidas deixando mais que saudade Às vezes eu me pergunto Meu mano porque você mas agora Tenho certeza que um dia eu vou te ver Mano que Deus conforte a sua família Porque esse acontecido ninguém imaginaria Mas com um abraço forte Eu já me despedia desse moleque bom Fechava todo santo dia Que Deus olhe por ti e olhe por cada um Que nessa nova caminhada eu não seja só mais um Moleque bom responsa Vem passar minha mensagem Porque além de tudo prevalece a amizade Sempre te levarei na mente e no coração Sentimentos serão eternos como essa canção Preste atenção em cada palavra do meu caderno Porque nossa amizade isso sim será eterno Tchau 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 Tchau